Hoje também é dia de falar de plástica e saúde aqui no programa e o assunto de hoje pode ser considerado um tabu nas rodas de conversa. Mas na medicina é um tema muito procurado e eu estou falando da cirurgia íntima masculina. Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética mostram que entre 2013 e 2017 foram feitos 45.604 procedimentos de aumento de pênis no mundo. Somente no Brasil foram 1.316 no mesmo período e esse número ainda pode não estar correto porque é considerado ali somente os procedimentos que são feitos pelos membros da sociedade, da entidade, desculpa. Mas e aqui, Santa Catarina, vamos trazer para a nossa realidade como que está essa procura, quem faz esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia muito delicada, que tem que ser feita por um profissional muito qualificado. E eu estou com ele aqui, que é o doutor Tiago Bodanese, que é cirurgião plástico. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bom. Obrigado, Flávia. Doutor, quando o homem vai procurar um cirurgião para fazer essa cirurgia, ele também tem que ter muita cautela na hora de escolher esse cirurgião, porque é uma cirurgia muito... Todas são importantes, mas é uma cirurgia muito delicada também, né? Sim, Flávia. É uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia que envolve conhecimento anatômico, conhecimento técnico e realmente uma experiência. O que acontece? Primeiro, é um grande tabu, Flávia. O homem procurar. Muitas vezes a gente vê no consultório o paciente ficando anos, mas não são 5 anos, muitas vezes são 10, 20, 30 anos, numa angústia, sem namorada, muitas vezes com problema de ansiedade, depressão... A insegurança? A insegurança, que isso reflete, Flávia, também na vida pessoal, profissional e financeira. E a gente vê depois desse tratamento como o homem se torna mais masculino, se torna mais poderoso, entre aspas, né? A gente chama o Superman. Mas porque realmente muitas vezes 1, 2 centímetros, 3, podem fazer uma grande diferença nesse paciente. Por quê? Nós temos que lembrar que até, se não me engano, 6% da população masculina envolve uma doença que é micropênis, a síndrome do micropênis, que pode estar envolvido a problemas genéticos, hormonais e até hoje com o uso de medicamentos, né? Então é importante isso, entendermos que é um problema. E doutor, falando dessa parte da insegurança e também o homem entender que ele vai procurar o doutor, ele não precisa contar isso pra ninguém, tem um segredo, ele vai conversar com o doutor e entender como a cirurgia é feita também, né? Exatamente, isso é muito importante. Nós procuramos fazer 100% de sigilo, fidelidade, a pessoa pode ficar totalmente confortável, que isso não vai ser divulgado de forma alguma. Porém, Flávia, como aconteceu na história da cirurgia plástica, a grande procura das mulheres, muitas vezes por aumentar as mamas, que no começo também as mulheres começaram de uma forma discreta, eu sou da época que se colocava prótese de 100ml, 200ml e se achava muito. Então a mulher também começou de uma forma mais discreta, procurar aumento dos seios, e hoje as mulheres chegam a comentar que fazem, que tem prótese. Já tá se tornando mais comum o aumento peniano, tanto que já tem na mídia cantores, artistas... Anunciando, né? Encorajando, eu acho bacana. Sim, é cantores conhecidos, famosos, que falam, ó, já fiz o procedimento, faça, vale a pena, segura, tranquilo, né? Então isso é bom. O doutor vai continuar com a gente e daqui a pouco o doutor vai explicar pra você de casa qual que é a principal dúvida quando esse paciente chega lá, e já que a gente tá falando em aumento de pênis, quanto dá pra aumentar, tá bom? Fica com a gente que daqui a pouco o doutor conta. Enquanto isso, você pode ir lá no Instagram e seguir, porque o doutor tem uma equipe que tá sempre disponível pra responder as suas dúvidas também, tá aparecendo ali, é arroba clínica bodanese oficial. É isso aí. Obrigada. O doutor Tiago Bodanese continua aqui com a gente, né doutor? Prometemos respostas no bloco passado, aí explicar pra vocês qual que é a maior queixa dos homens, assim, quando eles chegam, assim, e quando a gente fala de aumento, quanto, até quanto, assim, tem um limite? Então, a maior queixa dos homens é, geralmente, começa pela comparação. Por exemplo, chega o paciente no consultório, doutor, eu acho que o meu pênis, ele não é o tamanho normal, porque o fulano de tal, porque acaba, às vezes, no vestiário, ou alguém conhecido, acaba, muitas vezes, na adolescência mesmo, essa comparação. Ou mesmo na internet, se você jogar na internet hoje, tem vários dados. A ideia hoje, média do brasileiro, em torno de 14 centímetros, mas isso é uma média. Existem países que é menos, existem países que são mais. Mas qual que é a grande queixa? Geralmente, é também a satisfação da mulher ou do companheiro. Qual que é? A procura, não sei se está satisfazendo ou não, não se sente adequadamente satisfeito. E também, muitas vezes, é a questão da disfunção erétil, porque muitas vezes não tem aquela libido ou problemas semelhantes. Qual que é o tratamento? O tratamento é, justamente, a gente avaliar esse paciente no contexto geral, na parte médica, e tratar, especificamente, o órgão masculino. Como se trata? Importante, se trata com o uso de preenchedores. Então, hoje, existem vários tipos de preenchedores que a gente consegue aumentar na circunferência. Muitas vezes, aumenta um centímetro, dois centímetros, três centímetros, depende do caso. A gente nunca promete, porque depende de cada caso. O segundo aumento é o aumento do comprimento. Esse aumento do comprimento pode ser feito através da liberação de um ligamento. Existe um ligamento que ele retrai. É um ligamento que ajuda na questão da posição, mas os estudos mostram que o corpo cavernoso é responsável por isso. E, na prática, a gente vê que, soltando esse ligamento, o paciente ganha comprimento, muitas vezes, um, dois centímetros. Muitas vezes, na prática, a gente até vê mais, mas não altera a questão da ereção, que é um grande tabu. Que muitos médicos, antigamente, falavam quando estava começando, mas a gente vê na prática isso não altera e os trabalhos científicos também mostram isso. Ou seja, Flávia, é uma cirurgia, é um tratamento recente e, além do preenchimento e dessa cirurgia, existe uma coisa que está na fase experimental, mas se tornando já praticamente de uso frequente, que é o tal do PRP. Que é essa técnica que o doutor vai explicar pra gente. E essa técnica. O que é isso? Primeiro, PRP é plasma rico em plaquetas. Isso começou, muitas vezes, na década de 80. A cirurgia plástica já usa isso há um tempo, muitos pacientes vão lembrar, pra fazer, melhorar a parte do rosto, pra melhorar a parte cicatricial, pra estimular o colágeno, a flacidez de pele. A gente usa isso na cirurgia plástica. E como o PRP, como eu estudei nos Estados Unidos, a gente estuda muito a parte biológica, fisiológica e esses componentes, principalmente o fator de crescimento, no nosso sangue, Flávia, existem vários fatores de crescimento. E a gente consegue hoje, através de uma técnica relativamente simples, a gente tira um pouco de sangue do paciente, a gente centrifuga esse sangue. A primeira centrifugada libera um plasma pobre em plaquetas, que a gente chama pobre. Na segunda centrifugada, a gente consegue selecionar, através do protocolo, plasma rico em plaquetas com fatores de crescimento. Fatores de crescimento são vários fatores de crescimento que existem no sangue. Existem fator de crescimento epitelial, fator de crescimento vascular, vários que não vale a pena perder tempo citando aqui o nome. Mas esses fatores de crescimento, eles induzem a liberação do óxido nítrico. O óxido nitroso, o que acontece? Ele libera uma vasodilatação no nosso corpo, né? Ou seja, ele melhora a vasculização. E você percebeu que quando injeta isso no pênis, ou mesmo mulheres, presta atenção, isso pode ser feito no clitóris. Isso pode ser feito em outras áreas do corpo também. Isso melhora o padrão do órgão. Como melhora a pele, melhora também a vasodilatação. Ou seja, o homem ganha uma ereção melhor, o homem ganha uma satisfação melhor. A gente vê isso que muitas vezes depois, muitas vezes da quarta, quinta, sexta aplicação, o paciente chega na prática, no consultório. Doutor, eu tô muito melhor. Até a questão de orgasmo, libido, ereção. Muitas vezes pacientes que usavam medicação, muitas vezes diminuem isso. E essa técnica qualquer pessoa pode fazer? É algo separado do aumento? Isso interfere indiretamente no aumento. Muitas vezes a gente orienta a usar a bomba peniana depois desse tratamento. Tem dado, sim, mostrado que gera um aumento no órgão masculino. Então, além do aumento, gera também a melhora da disfunção sexual. Então, é muito interessante isso. Isso já é usado no Brasil. Eu venho de uma região da Flórida, nos Estados Unidos, de Boca Raton, que tem uma referência mundial nesse nome. Um médico lá que realiza isso já há tempo. E no Brasil, tá começando, tem o doutor Márcio Dantas, também em São Paulo. Eu vim de lá essa semana, tava lá segunda e terça. A gente realizou vários procedimentos com uma satisfação muito grande do paciente. Então, são vários nomes nacionais e internacionais. Tem outros nomes, podia citar, que já trabalham com essa técnica. Trabalhos científicos mostram. E provavelmente, logo, isso vai se tornar um protocolo e um tratamento pra esse problema. O nosso tempo terminou, mas eu quero te convidar a ir ao Instagram do doutor, porque lá ele tem uma equipe, o doutor também te atende. Se você ficou com uma dúvida, é arroba clínica bodaneseoficial. Tem dúvida, quer marcar uma avaliação? Corre lá no Instagram, que tem todas as informações. Doutor, muito obrigada. Sempre adoro as nossas conversas. Com certeza. Porque quando a gente devolve autoestima pra pessoa, todos os setores da vida melhoram, não é verdade? Isso é fundamental, a gente vê isso na prática. Quanto melhor a vida? Os pacientes falam, doutor, você mudou a minha vida. Eu acredito. Eu já vi vários procedimentos também e foi uma mudança e tanta.